Oh, no, 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 no E a outra, tiramos um barco E a outra, tiramos um barco E a outra, e a outra E o arco, e a outra E a outra Vai gravar, não Vai gravar, não Ai, que delícia, ai, que delícia Uma vez, eu vou ser Vai, delícia, ai, que delícia Vem pra você, vem pra você Eu vou ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser No夥ito, eu posso Me isso não é Se eu ac bumigar Vem comigo, meu dobrado Eu costo me carregá Amém. 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 Amém.